O vice-chefe bancada da CNRT, Patrocínio Fernandes, a declaração, lheu-vos e a conferência da imprensa, onde comenta com o discurso o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a celebração da proclamação independência, deputado da oposição, chefe de Estado e em discurso até tem. Constituição, labando a existência, governo, minoria, a nessa nossa acontece, e a Portugal. Mas que a lá o CNR não dá governo, não é bem minoritário. E a momento não vai, oitavo governo continua, e a não é quebito completo. E a constituição, labando a existência, governo minoritário. Governo minoritário, belemoso, e a momento, início, legislatura, mas o bele acontece durante a legislatura, e a não era. Não é que a tácara, o último momento, formação, governo. Minoria, nem a rua, que era só na Rússia, início, mandato governativo. A nessa acontece, o sétimo governo. Belemoso, nosso, governo minoritário, vai ir a coligação maioritária, rumo, na Xobo, e a Dalan Clara. A nessa acontece, vai em pé, em uma comissão, e a eleição, legislativa, 2018. E tem a norma constitucional, se era, quando a formação, ou demissão, governo. Quase a nessa, que era só norma constitucional, Portugal, nem. E a Portugal, existe, ou não, governo minoritário, oui, oui. Constitucionalista, boa, tira, nem a obra doutrinária, e a Portugal, lhe deram, cada governo minoritário, nem, inconstitucional. Mas, bem, patrocínio, lamenta. Tamba, presidente da República, lhe menciona cada governo minoritário, e a Portugal, retém apoio, maioria, e a parlamento, lhe o rússia, incidência, parlamentar. Enquanto, e a Timor-Leste, patrocínio, defende. Governo minoritário, Fretilin, no PD, e a TIN, na Rússia, no Lússia, lhe retém apoio, maioria, e a parlamento, também, oposição, CNRT, PLP, junto, mas, que já fale, maioria, parlamentar. O presidente da República, tem que ter, situação, antes, foi possível, para o sétimo governo. A bancada CNRT, considera, o presidente da República, doutor Francisco Guterres Luolo, nhe discurso, para o Estado, nhe, a nessão fale, discurso, presidente partido Fretilin, para o militante Fretilin Sira. Declaração, doutor Francisco Guterres Luolo, nhe promessa, que, até, bem-he, eleito, nhe, se sai, presidente, e, o povo tomou, nhe, ela, a retórica, doutor. Também, a realidade, é tudo, que, a decisão, o presidente da República, nhe, favorece, o lio, nhe partido Fretilin, mas, que, a decisão, sire, nhe, viola, a constituição da República Democrática, do Timor-Leste. Presidente da República, doutor Francisco Guterres, foi culpa da cidadãs selu, que interpreta a Constituição, latir, dão, anlóis. Mas, ve, realidade, é tudo, que, presidente da República, nhe interpretação da Constituição, da República Democrática do Timor-Leste, que, lhe, 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 vai, o, enxá, foi vantagem, no, foi benefício, nhe, partido Fretilin. Patrocínio nos explica, bancada, CNRT, ralo conferência, ba imprensa, nhe, ato ralo, det balanço, ba mensagem, presidente da República, nebe ratona, e a celebração, proclamação, independência. Maibê considera, na fatin, mensagem, presidente da República, nhe, ato foi esperança, ba povo, o rodo de morris, e a paz, no estabilidade, e a nação, e da nhe. Celestina Teles, Eliu Gaio, GMN.